É, São Luís Gonzaga, minha terra amada O poderoso é o nosso Deus O criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Poderoso, poderoso é o nosso Deus O criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Podemos ser felizes Cantando e louvando a Deus Praticando a paz e o bem E a caridade também Vozes consaquentes Projeto do nosso escritório J.G. o cidadão guerreiro Cantou e com voz Poderoso Poderoso é o nosso Deus O criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Poderoso, poderoso é o nosso Deus O criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador 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 Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Nossa homenagem ao Samba Aos guerreiros da Puma de Bamba Guardamos em nossa memória O Gavião do Samba A alegria e a alegria Dos antigos carnavais Na praça da bandeira Encontro dos festivais Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Antigamente o Samba Só era coisa de negro Dos quilombos dos pauvados Jumbi, nosso irmão guerreiro Manhã, ficha brasileira Contra a discriminação Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Nesse novo tempo Nesse novo tempo O Samba se fortaleceu Agora é Pagode Samba Samba e Pagode, meu bem Grupo por acaso Pagode e Samba também Harmonia em ação Por acaso era só diversão Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Mãe África Brasil Repertida de raças e cores Somos todos raça humana Porque existem desamores O preconceito fere e mata A dignidade do cidadão O mandamento de nosso Senhor Desivamos na paz do poderoso Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Poderoso, poderoso é o nosso Deus O Criador fiel de todas as coisas O Criador fiel de todas as coisas Revelou o Seu amor O Seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno salvador Mãe África Brasil Obrigado.